Equipe do América Todo mundo fez o corta-luz e funciona E defendeu o Carabina Na primeira vez o corta-luz foi feito Não mais essa bola passar por ele eu acho Bola pra dentro da área Equipe do América bateu pro gol Defendeu o Carabina, olha o rebote Chega a defesa do seu like Sinta o dedo no like pra que a gente possa ganhar No jantar do doutor recupera a bola Ele avança, bateu pro gol Pegou o larga o Carabina, olha o rebote Nego Autoriza o árbitro Partiu o Luquinha Mandou, fez o levantamento, Carabina de soco Olha o rebote Não aproveitou bem a jogar do Godoy Vem chegando a equipe do América O passe é bom, tá dentro da área o André Faz o cruzamento, Godoy Pontas, né, lateral Subiram Godoy, vai daí Godoy Fez o passe, vem chegando a equipe do América Bateu pro gol, vai pra fora O Luquinha Vem chegando o Baianinho, ele bate pro gol Ela pega a curva Tá dentro da área, sai, não sai Carabina, Carabina saiu A sobra é com o Eduardo Ele ajeita Bateu pro gol Ela passa tirando a tinta da trave Se livrou bem, tá dentro da área o Luquinha Passa pra trás Leo dominou dentro da área Ajeitou, quem é que chuta? Baianinho pega embaixo da bola Ela sobe Bom passo pro André O Willian tenta o corte Mas a posse da bola Volta de novo pra equipe do Continental André tenta o chute de longe Quatro homens na barreira Rayane vai ao desespero no chat Leo na bola, bateu pro gol Ela balança a rede pelo lado de fora